E você confere agora os assuntos que foram destaque essa semana em Londrina. Londrina passou a contar com a patrulha Maria da Penha. É a segunda cidade do estado a implantar o projeto, uma parceria entre a Prefeitura e o Tribunal de Justiça. Dois veículos vão atender casos de violência doméstica. Guardas municipais e policiais militares foram treinados para o atendimento. Ainda na segunda, a CMTU anunciou que vai romper o contrato com a EXAM, uma das responsáveis pelo serviço de capim e roçagem em Londrina. A empresa teve parte do repasse retido por conta de irregularidades. Os funcionários acabaram com os salários de junho atrasados. Os trabalhadores chegaram a se mobilizar, mas depois de um acerto com a companhia, os pagamentos foram normalizados. Na terça, os servidores do INSS deflagraram a greve por tempo indeterminado. As agências do Jardim Shangri-La e do Centro de Londrina já foram afetadas. Apenas as perícias pré-agendadas foram atendidas durante a semana. Mas o movimento grevista pretende endurecer mais na semana que vem. A principal reivindicação é de reposição salarial de 27%. Também na terça, o Centro de Saúde Especial, que presta atendimento odontológico a pessoas com necessidades especiais, suspendeu as atividades. O motivo foi a precariedade do prédio, que apresenta infiltrações e rachaduras. A Secretaria de Obras já interditou parte da estrutura, mas terá que abrir licitação para resolver os problemas mais graves. O Tribunal Superior Eleitoral caçou o mandato do vereador Gerson Araújo, do PSDB. Para a justiça, Araújo não poderia ter concorrido ao cargo, porque em 2012, quando era presidente da Câmara, chegou a assumir como prefeito depois da cassação de Barbosa Neto. O suplente Amaury Cardoso deve assumir. Na despedida, o pastor foi homenageado durante a sessão. A Secretaria de Saúde de Londrina definiu que, a partir de agosto, uma sala do Hospital da Zona Norte vai funcionar em caráter permanente para realizar apenas cirurgias de ortopedia. A verba de R$ 960 mil do governo do Estado vai custear os procedimentos em 12 parcelas. A fila de espera é de 2 mil pessoas, mas com o recurso será possível atender apenas 700. O Festival de Música de Londrina foi aberto com a apresentação do Espetáculo Amazônia, do Coral Universitário da Universidade Federal do Amazonas, no Calçadão. Até o dia 25 de julho, serão 60 apresentações espalhadas em teatros e pontos alternativos. Além de Londrina, outros seis municípios vão sediar o evento. 1.500 alunos participam de 59 cursos. O tema deste ano é Música, Educação e Diversidade Cultural. 2.500 alunos participam de 59 cursos.